O Exército Brasileiro foi a instituição homenageada pela ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, durante a divulgação dos vencedores do Prêmio ABERGE Brasil 2010 em São Paulo. Mais de 500 pessoas lotaram o espaço Rosa Rosário em uma tarde de confraternização entre os maiores comunicadores do país. O general de divisão Alberto dos Santos Cruz, comandante da 2ª Divisão de Exército, representou o comandante da Força na solenidade. Sem dúvida nenhuma, um reconhecimento da maior sociedade brasileira de comunicação empresarial ao Exército, pelo trabalho que é feito e como o Exército tem se mostrado à sociedade, como o Exército tem sido transparente no seu relacionamento com a sociedade brasileira. Os prêmios especiais, como concedido ao Exército, são destinados às empresas, personalidades e veículos de comunicação que tenham se destacado no ano de 2010. É o que afirma Paulo Nassar, diretor-geral da ABERGE. A ABERGE tem uma relação com o Exército que é de mais de 10 anos. Então, em todos os nossos cursos, o Exército tem presença. A nossa forma de homenagear uma organização tão importante no dia a dia, no cotidiano.